Eu acredito que as medidas que se tomaram ajudam, sempre vamos a querer mais medidas, mas a parte do machine to machine acredito que vamos a ter visibilidade dos resultados no futuro. Hoje é uma necessidade que começa, tem que começar bem em termos econômicos, com um imposto razonável, que vai ter muita aplicação na mobilidade das pessoas, no controle das coisas, que será a seguinte rodada para melhorar a produtividade. Smartphones, que também tem um impacto cada dia maior na atividade. E aí eu queria, inclusive, compartilhar que a comunicação começa com a plataforma básica, que é a voz, mas para realmente mudar a produtividade, a voz é vital para começar, depois chega a camada dos dados e a forma mais eficiente de ter dados das pessoas é com um smartphone, que ele já consiga ter visibilidade de que tarefas tem que fazer, qual é o seguinte cita, qual é a repercussão no trabalho que ele faz, porque a nossa plataforma de telecomunicações, como o Marcos falava, é uma plataforma que pode gerar uma produtividade importante na indústria. Então, acredito que essas duas medidas são boas, foi um trabalho bem pensado, nós reconhecemos, mas ainda temos que fazer muitas mais para evoluir nisso. Eu queria complementar também aquela da construção de rede, aquela que permite, até nós estamos mantendo vantagens, construção de rede nova, que vai permitir essa conectividade da plataforma e que veremos, a gente percebe que esses resultados chegaram conforme o tempo avança. Mas ainda acredito que temos que ter um diálogo maior para ter mais no menu, mais iniciativas, que não sabemos que tem muitas, porque é uma realidade que os mercados que pagam melhor, estão hoje quase todos atendidos, mas para chegar em toda a população, para chegar a cidades mais remotas, o esquema que hoje temos tem limitações, porque é caro, o custo é caro, e o cliente tem que pagar isso e não vai pagar, temos que encontrar esquemas para chegar de uma forma mais eficaz.